Música Há mais de 40 anos, os blocos afros surgiram no Carnaval Baiano. Trazendo a valorização do negro e sua luta contra o racismo. Suas danças, os batuques, as fantasias multicoloridas e mensagens positivas, através de suas músicas, por muitos anos, fazem a alegria de milhares de pessoas. Um dos ritmos mais marcantes dessa trajetória foi o samba reggae, criado pelo saudoso mestre Neguinho do Samba, que dirigiu o Holodum durante as colaborações de Michael Jackson, Paul Simon e Herbie Hancock. Sejam bem-vindos ao Coutinho da TV. Música O que é a bateria do Holodum? O que marca a bateria do Holodum, exatamente? Veja bem, eu como diretor de percussão do Holodum, eu tenho uma grande preocupação com os moradores do Marcel Pelourinho. Você entendeu que aqui era uma área bem discriminada, as pessoas não vinham aqui, aquela coisa toda. E sempre eu estava trabalhando com a banda, com os meninos da banda menino, sempre pensando em criar algumas coisas, fazer alguma coisa, para poder mudar esse astral. E está mudando, como você viu aí. Vem 5 mil, 6 mil pessoas para o ensaio dia de domingo, entendeu? Para mim é legal para caramba. Tem alguma coisa na batida da bateria do Holodum, alguma coisa que caracterize ela, assim, que diferencie ela das outras? A única banda diferente é essa. Se existe outra com algum ritmo, alguma coisa, é copiado dessa aqui. Música 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 O convidado de hoje nasceu e cresceu no Centro Histórico de Salvador. Vivenciou o surgimento, a criação e a difusão do samba reggae, como gênero musical que referencia grandes ícones da música baiana. Sua carreira tem como base o legado de conhecimentos deixados por seu pai, neguinho do samba, mestre da percussão baiana e fundador e inventor do samba reggae, um ritmo exclusivamente afro-brasileiro. Criado nos anos 80, hoje nós vamos conversar com o pesquisador e produtor musical e mestre percussionista, Anderson do samba. Fala, Anderson, prazer te dar aqui. Prazer, prazer, prazer. Obrigada. Gente, tem que falar. Nosso convidado veio direto da Itália, olha, pra prestigiar o nosso programa. Obrigada, Anderson. Como é que faz aí, como é que tá esse seu momento agora aqui no Brasil, chegando os seus compromissos, o que você vai fazer por aqui, 14 anos na Itália. Exato. Eu cheguei ontem, né, eu vou participar da Deusa do Ébora, do Ouro Milá, e vou fazer também um workshop aqui no Rio. E ultimamente é isso, eu tô trabalhando muito, dando aula, que é o workshop, fortalecendo o legado. Eu que comecei minha carreira no Olo do Mirim, em 88, né, com meu pai, negro do samba, com meu tio, mestre Jás, que é irmão de minha mãe. Então, o meu legado vem já de familiar, né, assim, a música. O meu avô, que é o pai do meu pai, ele era Ogan Ferreiro, então, também tocava, e tanto, tem essa questão assim, de DNA, né. São suas referências, né. Exato, minhas referências, exato. Suas inspirações também, né. Exato, exatamente. E como é que você faz pra renovar todo o seu repertório, pra buscar novas ideias, pra criar, pra sempre estar motivado? Então, Salvador não precisa ser um caldeirão musical, esse celeiro. Eu, por ser nascido e criado no Pelourinho, filho de neguinho do samba, mas eu também tive outras referências jaziscas, né, pode-se dizer, o Bira Reis, o Moa do Catendê, o Mestre Prego, o Mestre Itá, que são pessoas que eu convivi, na verdade, é como um pai, porque eu convivi com eles, então, foi muito, é muito natural isso, assim. E daí que vem a sua musicalidade. Exatamente, porque o Brasil é muito rico, né, então cada cidade tem sua cultura. Você vai em Recife, já é o Maracatu, você vai no Maranhão, é o Bumba, meu boi, o Rio, Samirredo, então essa mistura, né, do Brasil. E também por viajar e, assim, eu que fui pro Senegal, né, eu fui pro Senegal duas vezes, então convivi com os músicos senegaleses, tocando, fazendo gravações, aí acaba pegando, assim, esses conhecimentos word, né. Maravilha. Então vamos passear um pouquinho por esses ritmos, né, você falou aí, em cada lugar do Brasil a gente tem um ritmo, uma musicalidade, um som. Exato. Vamos mostrar um pouco, né, pra galera, pra quem tá acompanhando o nosso programa, um ritmo. Por exemplo, um maracatu. Ok. Uau, e aí a gente pode passear por quê? Por um shot? É, shot, balão, né, porque o Jacques do Pandeiro fez muito isso, né, a gente tem, né, essa pessoa assim que inspirou, né, muitas, né, podendo fazer um baião. Uau, mais um, mais um, tem mais um aí que a gente pode mostrar? Exato, vamos fazer um frevo, né. Uau, não tem como ficar parado com um ritmo desse, né, o Brasil é cheio dessa musicalidade. Ah, isso me lembra mais aqui o povo carioca, boemia, o Chorinha Lapa. Com certeza. E como é que você faz pra ficar lá na Europa tanto tempo, né, tendo aí um oceano que separa, mas ao mesmo tempo uma música que une... Une, né, a música, exato. Eu moro em Firenze há 14 anos, mas sempre viajando a Europa e o mundo, né, na verdade. Ultimamente, eu fiz uma turnê agora lá no Canadá, fui pra Toronto e Montreal. Tem muitos grupos de samba reggae. Você vai nesses lugares, 100 pessoas tocando, 200 festivais, você fica assim, às vezes é uma... Eu fico às vezes até surpreso, né, eu participei de um festival em Berlim, tinha 200 pessoas que respeitam a nossa cultura, que, né, que, assim, é muito... A diversidade, a integração, né, e tem essa herança, né, musical nossa, tão presente também com a ancestralidade, né, a questão africana. Você falou também, né, da sua passagem pela África, Senegal. O que você trouxe de lá? O que você, né, tem de algum som, de repente, que você possa mostrar? O que você viu por lá? Você é percussionista, assim, cada... Vamos dizer assim, no Senegal, eles usam o instrumento que é sabá, né? Então, é o sabá, é o tama, então você tem que ter esse instrumento pra se expressar, porque cada instrumento tem sua linguagem. Tipo assim, o samba reggae é o repique, é os surdos, então... Mas dá pra definir um pouquinho de um tipo de som? Como é que é essa musicalidade africana? Exato, eles têm muita referência, né, de Wilson Nandu, tem toda aquela linguagem... É como um pouco o atabaque, mais ou menos, né, que a gente fala do candomblé, ele tem... Foi dividido aí nações. Na nação Ketos, toca com a baqueta, que se chama de Aguidaví. Na nação Angola, já toca com as mãos. Então, é muito rico, acho que... É semelhante, assim, essa questão de... E quando você também tá por aqui, você dá cursos e... Aprendo muito também, né? Procuro os mestres mais velhos e sempre abastecendo, aprendendo. E como são os seus workshops, a galera tem que levar o instrumento, como é que é essa troca? Então, é... Geralmente eu dou os workshops pra grupos, né, que já... Que já formados. Grupos já formados, que já tocam e... Eles querem evoluir, querem saber a história e querem coisas novas, que eu também tenho algumas composições rítmicas, que eu tenho algumas coisas também que eu convivi ali com o Lodun, com o meu pai, mestre Jackson, que sou o meu pai, negu do samba, e o meu tio, mestre Jackson, porque na verdade, Jackson é irmão de minha mãe e ele foi o segundo mestre do Lodun. Então, eu cresci como meu pai primeiro mestre e meu tio segundo mestre. Então, essa referência é uma pessoa também que teve uma grande, né, esse... referência, né, do samba reggae. O Lodun também, pra gente, é uma grande referência, né? Exatamente, porque assim, quando falo Lodun, eu, assim que eu falo Lodun, eu fico... Lodun, essa coletividade, né, eu acho que é o Lodun, é muita gente. Então, os compositores, eu não posso falar... às vezes a pessoa fala, ah, você vai falar do samba reggae, um pouco do samba reggae. Eu não posso não falar de Luciano Gomes, que é o compositor de Faraó, né, Luciano Gomes. Eu não posso deixar ele falar de Resolu, que fez a música Madagascar. Então, tem o Valmir Brito, que fez CNS, 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 Senegal, o Tom e Matéria. É tanta gente que você vai, sabe, é muito rico. E fora aquelas pessoas também que não são, não cantam, não tocam, mas colaboraram muito com o samba reggae. Eu tava até pensando em fazer uma homenagem às mulheres do samba reggae, mas são mulheres... Acho lindo! Mas são mulheres que não tocam e não cantam, mas foram muito importantes pra formação do samba reggae. Como a Cristina Rodrigues, a primeira presidente do Broco Afro, Cristina Rodrigues. Ela foi presidente do Lodum, né, temos a Vera, a dona Vera, que foi a fundadora do Broco Guaraqueto, né. Então, muitas pessoas, assim, que colaboraram. A Wanda, que é do Rio, né, a Wanda Ferreira, porra, a pessoa que colaborou muito, que quando o Lodum, as primeiras pessoas do Lodum aqui, em 87, o Lodum não era conhecido, né. Então, quando... Então, é muito forte, assim, é muito... E o que é bonito disso também, que, como você citou, essas músicas, né, Senegal, Faraó, não tem um carnaval que a gente, né, que a gente não ouça, que a gente não dance essas músicas. O Oriçã, né, o Oriçã, mas o Domingo Sérgio, né, que eu falo assim porque eu convivei com esses compositores. O Oriçã fez a música... O Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar. O Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar. É o Vingador de Lampião. Muito lindo, assim. E aí, a mensagem, né, que se leva para um... Arrasta multidões, traz alegria, faz todo mundo dançar, brincar. E leva uma grande mensagem de positividade, né, a música unindo vários povos, histórias. Porque muitos compositores que faziam a música para o Lodun, ele também fazia para o Muzenda, ele fazia para o Ilê. Tem um compositor chamado Julinho, né, um grande compositor, fez várias músicas para o Ilê, fez várias músicas para o Lodun também. Então, tinha essa questão. Eu me lembro que eu tinha oito anos e eles se reuniam num largo do Pelourinho, em um restaurante de Donadinha. Então, eu me lembro, assim, pequeno e estava sempre todos ali. Segura essa história da Donadinha. Segura, segura, porque você que está acompanhando aí já vai saber dessa história, logo após o nosso intervalo. Já, já. Tchau.